Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.